Salve, salve meus mitos! Beleza? Lepos, ele aqui trazendo mais um videozão insano de Free Fire pro canal e tropa! Hoje eu tô aqui mais uma vez pra tá gravando um videozão muito brabo na quantia de um dos meus inscritos, porém rapaziada, dessa vez de um inscrito meio gringo que joga lá no servidor da Indonésia. Mano, ele me falou que mora na Índia, porém tá jogando ali no servidorzinho da Indonésia, uma conta de um jogador mestre. Então, rapaziada, hoje é dia da gente fazer a boa, vamos só conferir, meu parceiro, como é que tá aqui esse servidor, tá ligado? Aqui é eventinho de recarga acumulativa, os caras ganham ali 100 diamantes por colocar mil dimas, eventinho... Ua, meu parceiro, que isso, tropa? Olha o tanto de evento de recarga que esses caras tem, mano, sério. Ah, não, mano, a galera do Brasil tá ramelando, rapaziada. Meu Deus, mano, os caras tem muita coisa, ó, ainda vai ganhar uma paredinha de gel de lambuja. Vamos ver como é que tá o Sword Royale da galera, mano. Não é possível que eles também... Ah, não, tropa. Tá brincando, mano. A Garena é uma brincante. Olha só o tanto de evento que os caras tem lá na gringa. E aqui no Brasil a gente tá sofrendo, mano. Ah, não, Garena. Qual foi, meu parceiro? Ó, aparentemente tem essa lojinha aqui também, do Assassin's Creed, que a gente vai tá dando uma zerada. Cabulosamente cabulosa. Ó, um eventão aqui também, mano, de giro, pra gente conseguir skinzinha ali de M10, aliás, de M1887. Skinzinha de Balboa, cabulosamente cabulosa, mano. Aqui, ó, de personagem, pelo menos ele já tem o Alok. Vamos tá comprando pra ele, mano, personagenzinho Hayato. E podemos tá liberando a Braba também. No CR7, apelo. Deixa eu dar um confere, tropa, como é que tá o cofre também desse mito, meu parceiro. Ó, aparentemente, tropa. Rapaz, tá meio falido, doido. Eu acho que, ó, eu achei que ele estaria melhor, né, tropa? Mas, enfim, ó, tem a camisa do Corinthians campeão mundial. Uh, lá, lá, o que é isso, tropa? Sapatinho branco permanente, fi. Esqueça tudo, meu parceiro. Deixa eu dar um bisu, como é que tá o emote dessa lenda? Hum, tropa, complicou, mano. Vamos ter que comprar pra ele pelo menos cinco emotezinhos. Veículos, cara, já tem bastante coisa. Música também, a gente não precisa se importar tanto assim. Ué, o que que é isso, tropa? Ó, isso daqui é skin de quê, mano? Ah, tá de sacanagem. Pera, deixa eu conferir, mano. Eu acho que aquilo ali nunca veio no Brasil, não, família. Comenta pra mim, olha essa skin de bastão, mano. Que da hora, cara. Comenta pra mim se isso daqui já veio pro Brasil. Sério, mano, eu tô impressionado com esse servidor doido. Ó, não tem nenhuma skin de punho. Vamos tá conseguindo, vamos liberar a braba. Ih, rapaziada, queria selecionar aí mais uma continha pra tá gravando meu videozão de amanhã. Se você quiser participar, ter a sua conta totalmente gemada pelo Leponzeira, já sabe. Meu parceiro, assiste esse videozão daqui até o final. Lembra de responder todas as perguntas que eu vou tá fazendo. Deixa seu comentário aí pra mim. E tropa, muito importante, mano. Confere se você já deixou o likezão. E se você tá inscrito no canal, porque só aparece pra mim comentários de quem deixou o like e de quem é inscrito, meu parceiro. Às vezes você tá comentando em uma conta que não fez uma dessas duas coisas. Não marca bobeira pra você não perder a sua chance. Mano, quem também quiser ganhar códigos, reencargas ou até mesmo conversar comigo, lembra de me seguir lá no Instagram também, no arroba lepon.ff. Mano, por lá eu sempre tô postando conteúdo novo. Tô tentando usar mais os stories. Enfim, mano, tá sendo muito legal. Então pra você não perder nada, me segue lá no Insta. E tropa, aqui na descrição desse vídeo também, vou tá deixando o linkzinho do meu último vídeo. Só o videozão cabuloso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Sério, foi um dos melhores vídeos que eu gravei nesse ano. O linkzinho dele vai ficar aqui na descrição, rapaziada. E sim, meu parceiro. Agora, sem mais enrolações, vou tá fazendo uma recarguinha monstra. Colocar aqui mais ou menos 11 mil diamantes. E já volto, clã. Pronto, minha rapaziada. Acabei de colocar aqui 11 mil diamantes. Já ganhei aí, ó, mano. Paredinha de gel. E a gente vai ter um bônusinho de recarga, meu parceiro. Muito top. Eu acho que eu vou tá selecionando, mano. Esse quinze do Duque Mariposa, muito legal. Comenta pra mim qual desses três pacotes que vocês selecionariam se fosse a sua conta, meu parceiro. Ó, podemos tá fechando aqui agora. Bora passar pra coletar. Eventinho de recarga acumulativa. Você tá doido, Brasil? Muito bom, rapaziada. Primeiro eventão de recarga. Bora pegar nosso carrinho da parceria do cobra. Vamos pegar também skinzinha de foice. Eu acho que essa skin de foice é do Natal. Mas tá aqui até hoje eu que não vou discutir cangarilha, né, mano? Verdade. Vamos coletar o que é nosso por direito. Ganhamos aqui também uma mochilinha topzera. E aqui, tropa. Eu acho que é o eventinho de recarga mais hypado desse servidor. Com certeza. Emotizão do Assassin's Creed. Agora são só apenas quatro que a gente tá precisando, meu parceiro. Vamos focar para conseguir o máximo de emotes possíveis, mano. Falando nisso, eu já vou até aproveitar de uma vez. Já deixar equipado pra ficar hypadão, mano. Quarto emote. Agora estão faltando mais quatro veículos. Depois a gente equipa. Tropa. Bom, vou começar de uma vez, mano. Pelo eventinho aqui do Assassin's Creed, mano. Eu acho que eu vou começar pegando... Essa mochilinha que veio como evento de recarga no Brasil. Ai, tropa. Nem tudo é perfeito, mano. Os caras ganham vários eventos de recarga. Mas eu fiz 15 da parceria junto... Ah, não. Se bem que o emotio era da parceria, né, tropa? Que burro. Dá zero pra ele. Ih, meu parceiro. Eu acho que não deu muito certo a nossa teoria. Mas não pega nada, não, mano. Ó, dá aqui. 75% de desconto. Eu acho que eu vou ficar com o ticketzinho de incubadora. Vamos torcer pra gente ganhar nove diamantes ali, aliás. O descontinho é que a gente compra qualquer coisa por nove dimas. Pra gente economizar um pouco, né, meu parceiro? A obra é uma coisa triste. Vou pegar essa caixazinha. Ai, mentira. Brincou, mano. O desconto era de 80%. Eu achei que era de 50, cara. Ah, não, mano. Como que eu pude ser tobo, cara? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Ai, tropa. Ah, mano. Eu acho que eu vou ter que resertar isso daqui daqui a pouco, ó. Bora torcer porque agora só ficaram os piores de desconto. Que sorte foi essa, meu parceiro? Agora sim. Isso que eu chamo de sorte. Skinzinha da parceria Assassin's Creed já adquirida com sucesso. E tropa, quem gostou dessa skinzinha gostaria que a gente arrumasse o jeitinho de conseguir pra vocês. Já comenta pra mim, mano. Comenta nova skin, meu parceiro. Já vou dar uma atualizada aqui, ó. Mequizada. Pra quem explique. Agora a gente conseguiu 65% de desconto, mano. Vou levar pra casa. Eu acho que vale a pena, rapaziada. Vamos pegar uma calça que eu sei que é o sonho de muita gente. Calça down. Então, rapaziada, quem ainda não tem calça down, já comenta pra mim, mano. Comenta aí. Não tenho a calça down, cara. Quem já tem não precisa comentar, não, rapaziada. Bora continuar aqui, então. 55% de desconto. Vou pegar essa outra caixazinha meio falida. Vai estar, Mec. Bora passando pra frente. Bora na sequência, mano. 80% de desconto. Agora eu acho que chegou a hora. Finalmente da gente conseguir mais um emotizinho. Tá faltando apenas três agora, meu Brasil. É disso que eu tô falando, mano. É disso que o povo gosta, tá ligado? Que demais. Vamos deixar... Ai, eu ia equipar de uma vez, mano. Fiz burrice, mas não pega nada, não, mano. Não pega nada, nem pode. Tudo. Nossa, nada da garina. Não pedi um emote, mano. Pera, eu preciso resetar, cara. E torcer. Ai, calica, minde. Cristiano Ronaldo por nove dimas, mano. Ai, meu Deus do céu. Agora eu não sei, tropa. A gente teria chance de conseguir mais o quê, ó. Pacotezinho de luxo. Mequizada. Eu acho que não tem... Ué, tropa, como assim, mano? Dois pacotes de luxo do Alok? Um evento tá bugado. Eu acho que era pra vir um pacotezinho de luxo do CR7, né? Enfim, eu acho que tá bugado, então. Eu vou aproveitar de uma vez. Já dá um jeito de pegar pacote... Aliás, cronos e o bolado, né, meu parça? Não é um pacote de luxo, mas deu pro gasto. Certo. Tá bom. Eu acho que nesse evento a gente já deu chuva de vapo, né, mano? Pegamos absolutamente tudo que nos interessavam. Talvez. Eu pego algumas dessas caixazinhas aqui também. Pra tá fazendo-lhe a brua, né, meu parceiro? Ó, caixazinha... Ua, que caixa doida, meu mano. Sério, rapaziada. Eu acho que eu vou tentar dar o vapo em todas essas caixazinhas desse evento, mano. A gente ainda tá com muito diamante. Exatamente 10.500. Eu acho que tá bom, né, tropa? É verdade. Ó, dá mais uma atualizadinha por aqui. Olha lá, pacotezinho de luxo do Alok. Será que compensa, tropa? Se viesse outro por nove diamantes, até compensava, tá ligado? Ó, pranchazinha planadora, ele não tinha nenhum. Agora ele já vai ter o primeiro. Não é o ideal. Não é aquele dragão que tá no servidor brasileiro. Mas já dá pro gasto, tropa. Certamente que sim. Quem gostaria de ter um dinossário? Já comenta aí pra mim, meu parceiro. Ó, bora dar mais uma atualizadinha dos deuses. Ai, calica. Emotezinho da reverência a gente pode tá pegando, tropa. Afinal de contas, a gente vai tentar completar a coleção de emotes pra essa lenda. Então eu acho que tá tranquilo, mano. Tá tranquilo, tá favorável. Bora continuar que tem muito evento pra gente brincar, doido. Ó, 80%, mano. Agora, Brasil. Rapaz, se eu pegar essa caixa é meio desperdício. Eu acho que eu vou pegar esse emote, mano. Agora só tá faltando mais um emotezinho pra gente conseguir fechar. Ah, finalmente a coleção 9 diamantes. Agora eu preciso atualizar até vir o pacote luxo do Waloc, mano. Ó, aqui. Boa, pegamos, ó. Pacotinho de luxo. Vapo, vapo, esqueça tudo. Meu parceiro é disso que eu tô falando, doido. Ai, calica. Caixezinha do plano bermuda, mano. Rapaz, não é que esse servidor tá meio bom, cara? Que demais. Ó, 75%, mano. Bora pegar aqui, ó. Dá pra gente atualizar mais uma vez? Hum, essa caixa de quê? Caixazinha de famas Black Widow. Eu acho que é aquela famazinha, mano. Das aranhas, cara. É, mano. E se for as famazinhas das aranhas que eu realmente tô pensando que é? É boa, cara. É uma caixazinha Mac. Bora passar aqui pra frente. 65%. Vou pegar essa caixa de Auger. Eu não sei se compensa. Comenta pra mim, rapaziada. Vocês acham que compensa? Quem acha que compensa, escreve aí. Auger compensa. Ou Auger não compensa, mano. Ó, daqui... 60% de desconto, cara. Rapaz, eu tô achando é tudo ruim agora, mano. Tá uma merda! Ó, aqui a gente já comprou. Tá ligado. Vou pegar essa caixazinha aqui também. Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa interessante. Eu tô achando que não, tropa. Ó, daqui mais uma atualizada. 50%, ó. Já tem o sapatinho branco, então não é uma boa recompensa. Mais 55% de desconto. Talvez eu compre, mano. Agora eu não sei. Eu vou pegar o personagem do Scalier, né, mano? Ele tava olhando pra mim, eu olhei pra ele, rolou um clima misto, né, tropa? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Mano, pega... Olha lá, vamos pegar agora cartãozinho de mudança de nick, rapaziada. Tô ligado que, em geral, gostaria de ter aí, ó. Cartãozinho de mudança de nick. E agora já pegamos exatamente tudo de mais importante desse envidou, mano. Agora, tropa. É onde o filho chora e a mãe não vê. Horazinha de roletar nesse evento. Bate, meu pai, cheiro. Ah, não, Garena. Agora é onde acabam os nossos diamantes, mano. Sério, aquele eventozinho ali do desconto, a gente ficou literalmente muito tempo. Aí, olha lá, a gente não desceu muito de 9 mil diamantes, não, mano. Ah, que pode preparar que o diamante vai embora, mano. Pega lá, visone, tropa. Ó, ronetinha. Pra quem não sabe... Uh, de primeira. Tropa e retira que eu disse, mano. De primeira a gente já conseguiu uma esquizinha. Muito braba de M10 Cató. Aliás, de M1887, mano. Balbalzinha. Topzeira. É disso que eu chamo de sorte, mano. Olha só. Pega lá, visone, mano. Conseguimos logo a mais braba, fi. Respeita a lenda, doido. O cara é profissional. Ó, bora continuar aqui, então, mano. Mais 5 giruzinhos pra gente tentar pegar. A nova, aliás, a outra esquizinha de Balbal, né, tropa? Tentar pegar a branquinha. Já que a gente conseguiu a esquizinha do Aqua. Rapaz, e essas caixazinhas aqui também tão meio boas, mano. Tô até animado pra roletar. Ai, uai, 39 diamantes. Agora já passou pra 79, mano. Ai, me dei corria. Sério, o bebê tá aqui. Ah, garina, ninguém não é muito, mano. Brinca demais com a minha cara. A garina é uma brincante, né, tropa? Ó, daqui mais nada. Vamos ver se dessa vez a gente consegue, mano. Eu tô pensando em roletar aqui... Até mais ou menos uns 8 mil diamantes, mano. Sério, esse 21 aqui tá merecendo. Só a skin cabulosa, só a skin baixada. Quem também gostaria de ter uma skinzinha, tropa? De 12 velha, aliás, de 12 novas, já comenta pra mim, mano. Ó, bora agora pulando a animação. Pra eu ficar mais rápido, mano. Que evento top, rapaziada. Quem gostou? Dá a roletinha, dá a medalha, aliás. Dá a 12 novas, já comenta pra mim, mano. Comenta aí, ó. Roleta, caralho. Roleta, não deixa eu pensar uma coisa melhor. Comenta 12 novas, mano. É, não é tão novo assim também, né? Mas tá, vocês entenderam, né, tropa? Vocês entenderam, mano? Ó, aqui agora... Lojazinha moco. Ele selecionou essa skin. Tem aqui também, mochilinha dos 4 elementos. Aqui, caixazinha topzera. É, mano, duas caixazinhas top. A gente já sabe que esses eventos costumam ser um pouco roubados, né, tropa? E a gente ganha essas skins só no final. Mas não pega nada, não, mano. Tivemos bastante sorte nos web eventos. Isso foi literalmente muito bom. Então bora torcer pra gente ter sorte, Garina. Roubou, mano. Roubou, sério. A Garina segurou um pouquinho, mano. Eu achei que eu vim a skin principal, mas não pega nada, não, mano. Não vai vir agora, tropa. Só que não, mano. Quanto, cara. Meu Deus, cara. 199 se virar caixa é triste, mano. Ah, não, tropa. Eu paguei 199 diamantes em uma caixa. Agora a gente tem que pagar 799 diamantes disso, cara. Hum, eu acho que eu fui roubado, tropa. Mas, enfim. A Garina deu um gostinho que a gente ia ter sorte nesses eventos. Mas não deu bom, não, mano. Aqui, chuvazinha de caixa. É, mano. As caixas também não são ruins, não, né, tropa. Dá pra gente dar uma roletadinha. Tranquilo, infavorável, satisfeito. Um tote no voo. Com fé no pai, a gente vai ganhar alguma coisa aqui, duro. Ó. Pua, Garina. Não brinca com o meu sentimento desse jeito, não, mano. Eu tenho um coração aqui dentro. Ah, não. Por que, cara? Nossa, eu achei que ia vir, mano. Por um segundo, por um instante, eu achei que a gente ia ganhar a skinzinha topzera, mano. Ó, bora. Caixazinha. Horrorivelmente horrorível. Ah, aqui, ó. A WMizada. 149 de lan... Meu Deus, cara. Família, o que que tá acontecendo comigo, mano? Ó, 399. Eu retiro o que eu disse, mano. Eu retiro o que eu disse. Nossa, pode acontecer isso comigo todos os dias. Eu não sei o que que é, mano. Mas a gente deu muita sorte, meu parceiro. Olha o quanto que ia custar o próximo giro, tropa. Mil diamantes. Esqueci noção do que é mil diamantes. Não é dez diamantes, não é seis diamantes, mano. É mil diamantes, rapaz. Nós demos, deu fervor, mano. A Garena é gente boa, mano. Pode comentar. Se a Garena é gente boa. Porque o Python Online roteando, doido. Ó, aqui eu acho que ele já até tem esse skin, né, tropa. Nem vou perder nosso tempo, então. Hum, Garena. Meu Deus, Cora, será que a gente consegue trocar? Os tokens e os presses aqui, mano? Pelo que eu vi ali, ele tem 139 tokens, né? Ah, ele já tem as skins. Ainda bem que a gente olhou, né, mano? Que aí a gente não precisava gastar tantos diamantes nisso, ó. Aqui eu tô ligado que ele já tem uma skin de P90, mas não é a barulhenta, né, tropa? Ó, é uma... Qual que é? Ele tem essa aqui, ó. Tune Blast Green. Ó, essas daqui são mais brabas, né? Mas eu não vou pegar essa não, mano. Vou pegar uma incubadorazinha de skin, meu parceiro. Ó, essa daqui... Talvez seja mais legal, né, mano? Ele tem ali as skinzinhas mais simples. Hum, tropa, não sei, cara. É, tu vou falar a verdade pra vocês. Eu tô achando que nenhum dos dois eventos tá compensando, hein, cara. Será que tem algum outro evento por aqui, mano? Ó, tá falando que é uma lojazinha de gold. Mas do jeito que eu conheço a Garena... Eu acho que as coisas não são tão simples assim, cara. Cadê, ó, a lojazinha de troca? Pega lá, Mizone, fi. Passes, Indie Elite, eu consigo comprar, mano? Ó, por nove diamantes comprei? Tropa, eu comprei o passe por nove diamantes. Tropa, eu comprei um passe por nove diamantes. Eu não tô acreditando, mano. O quê? Garena? Garena? O que que tá acontecendo com a Garena, mano? A Garena tá com febre, tropa. Rapaz, não, cadê meu passe, tropa? Não é possível, mano, que ela me enganou. Boa, me enganou não, família. É verdade, mano. Boa, meu parceiro. Nossa, eu vou jogar nesse servidor pra sempre, tropa. Tá maluco, mano? E tem muito mais coisa pra gente pegar lá naquele evento, fi. Pega a Mizone, rapaziada. Pega lá a Mizone, ó. Bora coletar tudo. Nossa senhora. O passezinho de elite já é bom, tropa. Ainda mais por nove diamantes. Sério que eu nem esperava por isso. Meu parceiro do céu. É disso que eu tô falando, doido. Uhul. Nossa, sério. Imagina um evento desse no Brasil. Pensa se não ia ressuscitar o Free Fire, meu mano. Rapaz, respeita, doido. Bora continuando. Ah, em fragmentos de cubo tem 68. Mas tá back, mano. Não tem nem como eu reclamar. Eu tive muita sorte nesse evento, aliás. Nesse servidor, ganhamos aí pedra de evolução. Então, daqui a pouco, rapaziada, a única coisa que vai ficar faltando pra gente pegar vai ser um cubo mágico e a skin decubadora, doido. Rapaz, vou querer. Ó, aqui. Nossa, pior que tá compensando demais, rapaziada. Eu acho que eu vou comprar esse airdropzinho. Já volto, clã. Pronto, família. Acabamos de comprar um airdropzão cabulosamente cabuloso. Será que eu já abro de uma vez? Ah, eu acho que vou abrir, tropa. Ó, aqui tudo que veio dentro do airdrop. Tudo bem. Sai daqui, meu parceiro. Não quero saber mais disso aqui, não. Vou voltar pra nossa lojazinha. Ai, pô, dolo, filho. Respeita. Ó, longe e intranquilo. Mano, eu quero passar. Pera, deixa eu ver. Eu consigo coletar. Ih, rapaz. Tá aparecendo até uns códigos aqui que eu nem sei se podia revelar, né, tropa? Ih, meu parceiro, ó. Aqui. Rapaz, e não é que tem muita coisa, doido? Ó, aqui ele já pegou. Eu vou pegar chiquetezinho de incubadora, topzera. Vou pegar a caixezinha também? Do mundial. Nossa, 10 caixas do mundial. Mas é porque eu acho que essa caixa é rara, né, mano? Ó, aqui. Não, essa caixa é de skin da besta, eu não vou pegar, não. Petizada, mano. Será que tá faltando algum? Tem o petzinho sensei e o Falcon aqui pra comprar, cara. Deixa eu lançar um confere, mano, se tá faltando o petzinho pra ele, ó. Ó, sensei ele não tem. Vamos dar um jeito de pegar. E Falcon, meu parceiro. Uh, ele não tem também. Não, doido. Vou querer. Rapaziada, que isso, mano? Que loja top. Pera, eu nem vi o preço, né, mano? Tá compensando? Ai, Calica, não tá compensando nada, mano? Esse Falcon tá mais caro do que normalmente. Ih, tropa, não é que acabou os descontos, mano? Eu acho que eu fiz alguma coisa de errado, mano. Algo de errado não está certo, cara. É o quê? Ó, ai, como é que eu consigo desconto de novo, doido? Ah, não, tropa, tá roubando, mano. Tá roubando, eu acho que eu gastei meu desconto na caixa, cara. Vai ser burro pra ser preso, Leposeira. Ah, não, mano, agora eu tenho que escolher. Um dos dois petzinhos, cara. Pior que eu tô achando que eu não vou escolher nenhum agora, tropa. Eu vou pegar. Só essas skinzinhas novas. Pega a visão, ó. Acabei de pegar uma skinzinha nova do Free Fire. Essa skinzinha aqui é muito braba também. Vou tá pegando, por mais que ela esteja bem cara. E essa skinzinha daqui também. Pra ficar raipado, mano. Temos um saldo ali ainda de 2.500 diamantes. Daqui a pouco a gente volta nessa loja, mano. Eu não comprei os personagens, mano. Porque talvez a gente consiga pegar ele pelas caixas, meu parceiro. Então é bom ter sapiência na parada, na situação, pra ficar tranquilo, mano. Ali, ele só tinha uma mochilinha top e agora ele tá lotado de mochilas. Caixazinha de loot é a mesma coisa. Skinzinha de flanador. Olha como o menino tá, meu parceiro. Que lindo, cara. Muito brabo, rapaziada. Ó, completamos aqui os emotes dele, que era uma das nossas missões, né. Conseguimos aí exatamente oito emotes. Ai, que veículo. Hum, mais ou menos, mais ou menos. Não tá ruim, né, rapaziada. Skinzinha de veículos poderia ser melhor. Poderia ser melhor, definitivamente. Mas conseguimos muita coisa braba, mano. Dá aqui, ó. Doze skinzinhas. Ai, eu achei que esse skin era uma outra, rapaziada. Que tristeza, mano. Mas é, pelo menos conseguimos bastante pacote, né, ó. É, tá bom. Caixazinha tá tendo caixa pra caramba. Eu vou só tentar dar uma complementada, mano. E conseguir mais algumas coisas pra ele, ó. Emotes de... Hum, sai fora, meu parceiro. Calma, calma, calma. Dá uma segurada aí, doido. Meu Deus, olha a loja de emotes desse servidor, doido. Tropa, que é isso, cara? Nossa, tem todos os emotes aqui, mano. Meu Deus, Tropa. Ah, não, por que eu não vi isso antes, cara? Ó, o planador tá na loja. Nossa, doido. Ah, não, Tropa. Olha as pranchas. Meu Deus, cara. Pera, eu preciso ver as... Não. Tropa, olha isso daqui. Eu não tô acreditando, mano. Caixa do conjunto do moleque milgrau, cara. Eu vou ter que pegar 17 caixas, ó. Aliás, eu vou comprar mais caixas, mano. Pera aí, ó. Deixa eu vir aqui. Desculpa. O quê? Olha as skins de cupo. Meu parceiro, esse servidor é muito doido, Tropa. Ah, não, cara. Eu quero morar aqui nesse servidor doido. Nossa, meu mano, velho. Tá de sacanagem, fi. Espera, Tropa. Deixa eu só dar um confere, mano. É esse daqui mesmo, ó. Vou comprar um tokenzinho aqui. E pega a visão, rapaziada. Vamos comprar agora 2 mil diamantes apenas na nova caixa do moleque milgrau, mano. Tem que dar bom esse daqui. Eu confio que vai dar bom. Quem também confia, já comenta, moleque milgrau. Isso, bora, meu parceiro, ó. Bora 50 caixas. Boa, congratulation. Ó, conseguimos a bermuda. Top, meu mano. Ó, bora mais um congratulation. Vamos. Ó, nossa. Esse sapato é muito bonito, clã. Ave Maria, doido. Ó, mais um congratulation. Ai, Calica, chama, Tropa. Conseguimos logo um blindado de cria, fi. Ó, vamos. Mais um congrats. Ó, Clem Julietezinha, nossa lupazinha dourada na Game Pick. E agora, meu parceiro, finalmente conseguimos. Camiseta do moleque milgrau, braço tatuado. E agora, fi, é chuvazinha de scanner. Esqueça tudo que o Leponzera tá online, mano. Ó, agora, Tropa, que mais que a gente pode estar pegando, hein, cara? Ó, personagenzinho eu acho que não compensa. Talvez, mano. Eu tento lançar a braba nessa skinzinha do Gangster, cara. Eu vou comprar aqui 21 caixas do Gangster. Ai, Calica, Falcon tá na promoção, mano. A gente tava precisando de Falcon. Agora tá na continha. Falconzera. A gente já vai lançar aquele nomezinho cabuloso pra ele, né, Tropa? Tem que respeitar. Deixa eu só comprar, mano. Algumas caixazinhas por aqui também. Pra ficar raipadola. Ó, daqui mais nada. É, Tropa, eu acho que a gente fez uma ótima escolha, mano. Pra falar bem da verdade pra vocês, eu acho que esse é o melhor vídeo que eu já gravei no ano, cara. Ó, vamos colocar aqui o Instagram da lenda. Se você ainda não me segue, aproveita lá e me segue. Tô fazendo vários sorteios pra vocês. Mandando a recarga e começando com o geral. Então não marca a bobeira, filho de Cristo. Bora ajudar o Lepozeira, Tropa. Bater a metinha de 150 mil seguidores lá no Insta, meu parceiro. Ó, agora, Tropa. Ah, espera aí, mano. Eu comprei também tinta que vim de, aliás, de incubadora, cara. Ó, vai dar pra gente fazer uma braba aqui. Torcer pra gente conseguir ganhar projeto, mano. E trocar por uma skinzinha um pouquinho melhor, ó. Bora primeiro projetinho, meu parceiro. Vamos fazer o projetinho com o Lepozeira. Não! Ai, Calica. Mais uma pedra, mano. Eu esqueço que nem servidor é mais fácil ganhar pedra do que ganhar projeto, cara. No Brasil é totalmente diferente, né? Pedrinha tá extinção lá no... Ei, tropa. Bora continuar aqui, então. Foco na missão seriedade, viu? Seriedade na parada, mano. Ó, nada. Mais cinco girosinhos aqui. Padrão tranquilo e favorável, carinhosa. Ah, não, mano. Será que eu não vou... Mais uma pedra? Mais uma pedra, mano. Pô, cara! De novo, cara! Que isso? Não, Cló. Meu Deus, cara. Ó, bora. Mais uma pedra. Meu... Ai, nossa. Isso foi uma péssima escolha, mano. Pra que eu fui batendo minha testa, cara? É, família. Deu ruim, hein, mano? Ua, projeto! Calma, enquanto tem... A garina é sacana, mano. Ela faz isso de propósito, ó. Bora, torcer pra vir um projetinho. Que aí o Lepulgira vai ficar forte, não, cara. Que raiva, mano. Ah, tropa. Brincou, cara. Brincou com meus sentimentos. Ah, não, família. Mas também a skin é mais cara ainda, né, doido? Valeu pra gente pegar a skinzinha? Eu acho que é isso que eu vou fazer, né, tropa? Temos 11 pedras, mano. Pelo menos ali falta, não vai fazer. Vai continuar com 7 pedrinhas. Conseguimos de mais um pacatinho. Topzera maxizada. Agora é hora, tropa, da gente abrir as caixazinhas desse servidor. Só caixa cabulosa, mano, ó. Primeira caixazinha que a gente vai abrir. Caixazinha do gangster. 21 caixas. Receba, mano. Consegui... Ah, sapato, cara. Shoes é sapato, mano, ó. Congratulation. Consegui... Nossa, o cabelo desse miserável, mano. O cabelo é a parte mais horrível dele, ó. Aqui a calça. Vamos, só falta... O Oclim vai confirmar, mano. Bora. Ai, carinha. Que chamarudeixe, rapaz. Ah, não. Não ganhei a camisa, não. Boa, ganhei a camisa. É o melhor do mundo, mano. Graças a Deus, pai. É o louco de fredreiro, tropa, mano, cara. Agora sim, meu parceiro. Você tá doido, cara. Respeita a lenda, por favor. Cubo mágico. Comida de pet não é um cubo mágico. Definitivamente. Mas só bora, meu mano. Só bora que bora. Dália que dália. Eu depozei até online roteando, doido. Ó, aqui caixazinha cabulosamente cabulosa. Ó, aqui mais nada. Terno preto também. Pra ficar raifado. Esquizinha de M4A1 naquele pique. Hum, mercadoria, cara. Qual foi, meu parceiro? Para de me dar mercadoria aí, doido. Não tô querendo mercadoria, não, cara. Ó, aqui nova esquizinha. Nova não, que aquela ali já é velha, né, mano? E isso aí é forçação de Barley, punzeira. Ó, vamos aqui. Nossa, essa é a M60 que eu tenho no Brasil, tropa. É muito difícil encontrar algum jogador com ela. Na gringa, eu não sei, cara. Porque do jeito que veio ela aqui uma vez, pode ser que ela já voltou outras vezes também, né? Mas enfim, mano, ó. Aqui, só falta ganhar o Falcon agora, mano. Só porque eu paguei 300 diamantes nele, ó. Aqui, caixazinho do plano bermuda. Vamos, nada, cara. Nada, garina. Nem uma esquizinha, mano, pra Deus ver, cara. Esquizinha da raposa mágica. Calça da raposa, né? É claro que a gente não ia ganhar o conjunto, ó. Aqui. Várias arminhas permanentes de famas, mano. Vamos torcer. Uma só permanente, garina. Uma só permanente, não é pedido demais, cara. Pô, cara. Meu Deus, eu fico brabo, tropa. Ó, aqui, pelo menos essa caixa tem como vir em várias esquizinhas do Mundial, mano. Se a gente ganhasse esse cabelinho amarelo do Indigo, era hypado. Bora, congratulation, mano. Ó, calça do Indigo. Vamos, mano. Eu preciso aí do cabelinho, mano. Cabelinho, cabelinho, cabelinho. Ah, cara, cabelinho feminino não, mano. É masculino. Eu esqueci de falar, garina. A touca tá de sacanagem, tropa. Garina brinca muito, mano. Ó, calça feminina. Ó, sapatinho. Ó, sapatinho foi bom, né, mano? Outro congratulation. Ó, peitoral do Mundial Principal e nenhum cabelo, cara. É, mano, parece que era aí a única coisa que a garina sabia que eu queria era o cabelo. Não me deu nenhum cabelo. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Ah, não, tropa. Ó, dá aqui mais nada. Cabeça de sabonete. Quer ver que vai vir, tropa? Ah, não. Também não veio, não, mano. A garina é troll, mas também não é tão troll assim também, não. Ó, caixazinha de token. Agora, fi. Coronel azul feminino. Esquenzinha. Nossa, tropa. Esquenzinha do Lorde, mano. Sério, esse servidor é muito top, olha lá. Conseguimos aí, peitoralzinho do Lorde. Cabulosamente cabuloso. Agora é o senhor produtor musical. Conseguimos o cabelo, conseguimos a calça dele também. Isso não me engano, sapato, tropa. Agora, saia meio estranha, né? Mas tá tranquilo. Esquenzinha Koi Bundler também. Pacotezinho do chifrudão. Aqui agora, meu mano, véi. Ó, pacotezinho do Superstar. Uh, olha isso, tropa. Que isso, mano. Praticamente completamos. Em cinco caixas a gente ganhou três itens permanentes. O que que tá acontecendo comigo hoje, família? Algo de errado não está certo, mano. Definitivamente algo de errado não está certo, cara. Ó, aqui mais nada. Bora abrir aqui, ó. Ó, algezinha dos deuses. Aqui agora, AC80, né, tropa? Esquenzinhas padrões. Em sério, mano. Dessa vez eu acho que eu tive até bastante sorte nas caixas. Comenta pra mim o que que vocês acharam. Dá uma notinha aí de 0 a 10 para abertura dessas caixas, meu parceiro. Ó, aqui, tropa. Bora abrindo nos nossos pacotinhos também que a gente conseguiu. Muita esquizinha braba. Muita esquizinha cabulosa. Tem que respeitar. Lepuzira raipador na situação. Sério. Esse servidorzinho aqui. Tá nota mil na minha opinião. Se eu pudesse transferir minha conta para o servidor, com certeza seria pra esse, tropa. Ó, aqui, bora continuar. Pacotinho de luxo do Alok. Muito bonito, mano. Essa calça do Alok, vou te falar, meu parceiro. Raipadona, fi, ó. Aqui mais uma esquizinha. E agora, finalmente, caixas de mercadoria, meu parceiro. Ó, vai acabar ficando na conta ainda muita coisa. Esse tokenzinho a gente consegue trocar, cara? Pera, não. Deixa eu só dar um confere, mano. Fecha aqui. Deixa eu ver a nossa loja, meu parceiro. Ó, trocazinha de tokens. Ai, carica. Tokenzinho, mano. Ah, o pior é que ele já trocou esse token aqui, né, cara? Deixa eu só dar um confere, mano. Se a caixazinha do plano bermuda ainda tá por aqui. Se tiver, com certeza a gente consegue pegar algum item, mano. Ó, 15 tokenzinhos. É, parede de gel. Panela. Daria pra gente pegar. Eu acho que eu vou pegar a panela, mano. Aliás, a gente ganhou alguma... Ah, ganhamos sim, mano. Vou pegar uma panelinha. Porque a gente ganhou uma parede de gel por ter feito uma recarga nessa conta, mano. Mais nada, né? É, tropa. Tem muita coisa legal nesse server. Porém, as trocas dele estão meio mais doendo, né? Mais doendo, mais doendo. Vai deixar ali na continha dele agora, tropa. Só a esquizinha. Nossa senhora, Berg. Ah, que agredir, mano. Ó, deixa eu lançar uma combinaçãozinha aqui dos deuses, rapaziada. Ó, mascarinha. Nossa, pior que combina, né? Agora, fi, pinturinha facial. Essa daqui tá meio estranha. Nossa senhora, tava ruim, né, tropa? Aí não tava tão ruim também. Agora a parede piorou, mano. Meu Deus, cara. Que isso, Berg. Ó, aqui... Camisa. Rapaz, e não é o inimigo da moda não, né, menino? Ó, aqui eu teria que mudar essa máscara, cara. Deixa eu ver se tem alguma... Ó, essa aqui é mais legal, né? Talvez até mesmo a Juliette. Hum, que viadão bonito, tropa. Eita, vela, mano. Ai, pai, para. Não dá pra deixar essa daqui, não, rapaziada. Deixa eu trocar isso, mano. Ó, o cabelinho também. Talvez se eu lançar um cabelinho diferenciado, mano. Ó, esse cabelinho aqui, o boi lambeu. Não, é esse daqui, ó, o boi lambeu, né? Uh, e esse cabelo aqui, família? Ah, tá, é do cujitinho que a gente ganhou. Nossa, eu tô piseira, vou deixar ele, mano. Agora, deixa eu ver, ó. Essa pinturinha facial ficou mais hypada. Gostei mais dessa. Agora é só a gente meter no tacalho, ó. Nossa, esse peitoral ficou legal, mano. Gostei, hein, tropa. Ó, vou deixar esse peitoral. E agora, mano, que vai ser difícil combinar uma calça com essa skin, né, doido? Agora que eu... Nossa senhora, que calça fia do cranco, menino. Ave Maria. Ó, uma calça jeans aqui, eu teria que mudar esse peitoral. Calma, mano. Ó, aqui não. E a calça dele tá lá em cima do imbigo, mano. Ave Maria, o que tá acontecendo, cara? Rapaz. Ó, aqui eu acho que eu vou deixar essa daqui, mano. Eu vou trocar essa calça, cara. Ó, aqui não. Esse daqui também não. Nossa, família. Ah, tá, dá pra colocar essa calça daqui, mano, é. Essa daqui é melhor um pouquinho, né, ó. Sapato. Um sapato que eu não entendi, mano. É um sapato que aparece os dedos. É, mais ou menos, né. Ó, esse sapatinho vermelho é muito louco. Mas a gente precisaria trocar o peitoral, né? Rapaz, e agora eu arrumei e foi uma confusão, doido. Ah, vai ficar assim mesmo, tropa. Tem muito tempo, senão vamos equipar aqui agora... O nosso punho. Pra ficar topzera na parada, ó. Equipar a nossa foice. Esquisei a nova novidade, o novo pique via o escamoso. Tem que respeitar. Paredinha de gel, conseguimos esta aqui. O famoso lança-granada também. Conseguimos alguns mais bravos. Enfim, rapaziada, eu acho que o melhor lugar pra gente ver as arminhas novas que a gente conseguiu. É aqui, mano. Conseguimos aí duas doze novas. Com certeza são as skins mais desejadas desse servidor. E vou deixar também a nossa força aqui. Quero nem saber, meu parceiro. Equipa aqui o nosso carro que a gente ganhou. Trocar aqui a paredinha de gel também na Game Speak. Pra gerar o rancho em tal lepo, gerar gelzão. E agora, só a pranchezinha pra ficar hypado, meu parceiro. Sério, tropa, a gente entrou nessa continha. Conseguimos mudar ela do ouro para o... Como é que é? Do ferro pro ouro. Ficou muito top mesmo. Quem gostou desse videozão, já dá uma nota pra geração do lepozer aqui. Eu dou nota 10, rapaziada. Sério, conseguimos absolutamente tudo o que a gente queria. Foi muito brabo. Amanhã pode ser na sua conta, só depende de você. Comenta muito, deixa likezão. E, enfim, tropa, vou ficando por aqui. Um abraço também. Muito valeu, guau, e fui!